Ora, aqui vamos dar call com o nosso Rei 9 Contra as valete One time One time NÃO 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 Ah, o que é que foi isto? Ah, como é que a gente acerta dois spares e perdemos isto ainda? Dá 100 ticks, obrigado pelo follow Ah, que sick meu, que sick 780 Ganhámos 1468 1 1 2 3